Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. A receita de hoje é bolo de milho verde, bolinho para tomar com café. Hum, uma delícia! Ó, vou começar então passando os ingredientes e antes de mais nada falar da xícara, porque muita gente tem dúvida. Então os ingredientes estão medidos em xícara e a xícara é essa daqui, xícara medidora de 240 ml, tá? Porque muita gente tem dúvida de que tamanho de xícara de chá que eu estou falando. É a xícara medidora, tá? Então quando eu falar, eu estou me referindo a essa. Anote então os ingredientes. Dois ovos, meia xícara de chá de óleo, pode ser de girassol, milho, soja, qual você quiser. Meia lata de milho verde cozido e escorrido, já lavado, né? Lava, escorre. Uma xícara de açúcar normal, açúcar refinado. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. E uma xícara de farinha de trigo, uma xícara bem cheia, tá? Assim, esse bolo é pequeno, não é um bolo grande, é um bolinho bem pequeno, pra 3, 4 pessoas, tá? Muito fácil, o modo de preparo é feito no liquidificador. Então a gente começa primeiro pelos líquidos, né? Vou colocar aqui o ovo. O óleo. O milho. E o açúcar. E vou bater essa mistura até ela se dissolver por completo. Bati muito bem. E tem aqui essa mistura líquida. Vou colocar numa bacia. Quem já conhece minhas receitas sabe que pro bolo ficar fofinho, eu sempre, de bolo de liquidificador assim que vai legumes, né? Eu sempre coloco, uso essa técnica que é colocar a farinha à mão, não bater tudo no liquidificador. Ó, coloco o fermento na farinha, vou jogando e mexendo. Eu sempre gosto de mexer com o fuê, que é esse batedor de arame. Se você não tem, mexe com o garfo, tá? Fica mais fácil. Vai colocando e mexendo essa mistura. Uma sugestão aqui é quem quiser estar colocando duas colheres de coco ralado, também fica legal. Ou então, queijo ralado. Ou coco ralado, ou queijo ralado, ou os dois. Aí coloca uma colher de cada bem cheia. É um bolo pequeno, tá? Quiser dobrar a receita, fica à vontade. É só dobrar a mesma receita todinha. Seguir duas vezes os ingredientes. Ó, vou colocar aqui na forma untada e enfarinhada, untada com margarina, tá? Se quiser untar com óleo, também fica à vontade. E vou colocar aqui, ó. Pra quem tem dúvida, eu acho, não tenho certeza que eu não medi, mas eu acredito que tenha de 17 a 18 centímetros de diâmetro, acho que é 17, essa forminha. Pra quem tem dúvida, ah, meu bolo vai derramar ou não vai caber ou qualquer coisa assim, deixa dois dedos faltando de massa, tá? Pra ele não acabar não derrubando, se você tem dúvida da assadeira que você vai usar. Sempre deixa faltando uns dois dedos pra terminar de encher a forma. Agora eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido por 180 graus por 40 minutos. Depois eu volto pra mostrar como é que ficou. Então, pessoal, o bolo já assou, ó. Tá aqui, tá quentinho. Vou desenformar pra vocês verem. Tá quente mesmo. Vamos ver se vai grudar. Ih, acho que grudou. Tá muito quente. Se grudar, não tem problema, né? Você espera esfriar mais aí. Ah, não! Saiu. Saiu perfeito. Olha, achei que ia quebrar. Porque tá bem quente mesmo. Vou virar aqui quanto prato. Olha lá. Olha, gente, esse bolo de milho, fofinho que nem esse, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Ele é muito fofo. Pra quem fala, ai, meus bolos ficam solados, parece um pudim, vocês não vão acreditar nesse bolo. Olha isso. Ele é tão, tão frágil que eu não posso nem apertar. Dá uma olhada. Dá um close, como tá quentinho. Tô saindo fumaça, ó. Que delícia. Se quiser jogar uma cobertura aqui de... Olha como isso é fofo, gente. Olha. Uma cobertura aqui de goiabada, hein? Para a molecada que gosta de chocolate também, hein? Uma cobertura de chocolate. Olha, ele é super fofinho. Estraguei o bolo pra mostrar pra vocês o quanto ele é fofo. Maravilhosa essa receita, sim. Desenvolvi essa receita pra vocês. Tem, assim... Pelo menos eu nunca vi em nenhum lugar. Porque eu inventei. De repente, você sabe que tudo que você inventa, alguém já começou algum dia em algum outro lugar. Você acha que você é o primeiro, mas outros já fizeram, né? Mas até hoje eu nunca vi. Eu desenvolvi pra vocês essa receita de bolo de milho fofinho, porque eu sei que vocês adoram bolo fofinho, né? Então, assim, espero que vocês gostem e façam nessa festa junina, né? Festa de São João. Vai ser sucesso garantido. E, assim, se gostou, dá um curtir. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder as novidades. Obrigada. E, assim, se inscreveu no canal. E, assim, se inscreveu no canal.